Música Aqui no Rio agora, com o legado olímpico, esse velódromo é um dos melhores do mundo para a gente, os brasileiros. Nunca tivemos uma pista dessa. Música Todos os dias a gente vem para cá para o velódromo, com a maior concentração. Como se fosse a prova mesmo, a gente já está simulando, já está afinando mais os treinamentos. A gente mora aqui bem perto, então facilita muito na recuperação. Música O nosso apartamento fica uns 400, 500 metros daqui, então isso facilita bastante. Tira a gente bem focado, porque a gente acorda cedo e já pensa que em 5 minutos a gente vai estar dentro do velódromo, volta para casa, almoça e quando tem que ir na academia, em 5 minutos a gente está aqui no Marialenck. Tem toda uma estrutura, então é muito bom essa estrutura que estão oferecendo para a gente do ciclismo. O Marialenck, não só a parte de força, mas a parte de massoterapia, de recuperação e de fisioterapia, é perfeito para a gente. A gente passa muito tempo na Suíça atrás de uma estrutura dessa. E hoje a gente conseguiu ultrapassá-los, a gente tem uma pista de qualidade muito boa. Tempo que a gente nunca havia feito aqui no Brasil, a gente já tem feito no treino, sem esforço muito grande. Vai melhorar muito e vai demonstrar isso na pista. A primeira vez que eu entrei aqui, nem dava para acreditar, chega a dar um arrepio. É muito bom, né? É uma estrutura bem parecida com na Europa, que é alto padrão. Para a gente é um sonho. Para a gente é um sonho. Para a gente é um sonho. E aí O Marialenck